Música Olha, muito bem, nós iremos agora conversar com o Neverton Nairon de 29 anos. Neverton, você furtou essa moto onde? Em Cuiabá, senhor. Foi em Cuiabá ou em Vargas da Grande, senhor? Vargas da Grande, senhor. Que bairro que você rodou? Em Mapim. Como que você efetou esse roubo? Você abordou alguém? Você tomou ela de um assalto? Estava fumando, mas o cara me mandou ir no corre. E eu saí vazado com ela. Então você estava usando droga com um rapaz e você saiu vazado com a moto? Sim, senhor. Por que você roubou a moto do seu próprio companheiro? Por que você furtou a moto do seu companheiro? Porque eu estava querendo uma moto do seu para me poder ir embora. E qual foi o motivo que você roubou essa moto? Motivo que tinha gente que queria pegar aí o senhor. Aí você pegou e veio para a Primavera do Leste? Isso. Agora a casa caiu? Com certeza. Nós estamos aqui na DERF, Delegacia de Roubos e Furtos. A Polícia Militar, a equipe especializada Força Tática, em rondas ostensivas pela cidade de Primavera do Leste, realizou a abordagem nesta postocicleta que você está vendo aí nas imagens. A placa é QBY7740. A equipe especializada da Força Tática, nós estamos aqui com o Tenente Tássio. Tenente Tássio, como ocorreu aí essa ocorrência? A Polícia Militar sempre servindo e protegendo a sociedade. Conduziu aí os dois aí. Neverton, Nairon, 29 anos, né? E também o outro aí que estava com ele, que está sendo levantadas as informações para saber quem realmente é o José Neto. Gouveia, de 48 anos. A Polícia Militar está realizando o trabalho constantemente aí, né? Correto. Essa abordagem se deu da seguinte forma. A equipe de Força Tática estava em rondas pela região central. Já observou a atitude suspeita de um dos suspeitos, o que estava de fora do banco. E ele apresentou um certo nervosismo. De imediato, fizemos a abordagem ao suspeito, o Nether, que estava do lado de fora do banco da Caixa Econômica. Em entrevista com o mesmo, ele inventou uma história de que estava com o tio e etc e tal. Dentro do banco. Fomos até dentro da agência, conversando com o gerente. Que já há minutos anos, o gerente já havia nos solicitado nossa presença. Em virtude da grande movimentação de pessoas suspeitas na região bancária. Até mesmo pela virtude de que hoje aconteceu um fato em relação a golpes dentro de agências bancárias. E o senhor, parceiro dele, que estava do lado de dentro, nos passou informações totalmente diversas da passada pelo primeiro suspeito, o Nether. O José disse outras coisas que não condiziam com o que o Nether tinha nos falado. Novamente, colocamos dois, fizemos a carianção e eles, mesmo assim, se contradiziam nas informações. Do porquê estavam lá, qual o motivo. Em entrevista com o Nether, checamos também a motocicleta que estava de sua posse. E essa motocicleta, ela foi objeto de roubo na cidade de Várzea Grande. A princípio foi roubo na cidade de Várzea Grande. Tem cerca de três ou quatro dias atrás. Trouxemos o suspeito para a delegacia, para realizarmos as demais checagens. Onde o suspeito, após nova entrevista, realmente confessou que havia roubado essa moto na cidade de Várzea Grande, há cerca de quatro dias atrás. Que tem três, cerca de três dias, que está em Primavera do Leste. E quando checamos as passagens criminais de suspeito, ele tem, a princípio, três por roubo, por homicídio, tentativa de homicídio, por tráfico de droga, por falsidade ideológica, por receptação, entre outros. Muitas passagens. Já tem uma ficha extensa aí no mundo do crime, né? Realmente. Chegou a tentar ludibriar a guarnição, a equipe de força tática, passando o nome de seu irmão, o qual não tem nenhuma passagem criminal ainda. Mas já estamos acostumados com esse tipo de entrevista e sabemos quando o indivíduo está mentindo. Muito obrigado, tenente Tássio. Aqui diretamente da DERF, né? Você também, cidadão, fica um alerta. Também tem aí, tenente, só ressaltando também aí uma orientação 190 e está disponível aí, né? Realmente. Grande parte das diligências realizadas pela Polícia Civil, tanto quanto pela Polícia Militar, que a gente obtém êxito, a força tática também, é através de denúncia. Muitas pessoas ligam 190, nos passam as informações que elas têm, não precisa se comprometer e dizer nome. Passando as informações específicas, elas serão apuradas, que a sociedade continue acreditando no nosso trabalho, que a gente vai para cima. Está aí o tenente Tássio, portanto, Neverton, de 29 anos, e o José Neto encaminhado aqui para a DERF, Delegacia de Roubos e Furtos. Anderson Silva, aqui diretamente da DERF. As imagens é de William Granneman, voltando aos estúdios do UP News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho